E hoje o nosso quadro Estúdio Aberto destaca, inclusive, a importância de investimentos na modalidade paralímpica. A história tem demonstrado que nós temos aqui atletas de altíssimo nível e que precisam cada vez mais do olhar atento do gestor público, da iniciativa privada e tudo mais. Meu amigo médico jornalista, o doutor Ricardo Pianta apresenta pra você o Estúdio Aberto. Estúdio Aberto, oferecimento. Conecte lentes, viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Estúdio Aberto de hoje está aqui na Avenida Amazonas, em Porto Velho, na Zona Leste, onde vamos contar um pouco do que está sendo feito com atletas paraolímpicos, é claro, na base aqui em Porto Velho. Vem comigo. A gente andando aqui pela Vila Olímpica, aqui em Porto Velho, e olha quem que eu encontro, grande precursor. Satisfação, professor? Para mim é uma honra e satisfação também de a gente poder contribuir e informar a população do nosso estado sobre as ações do esporte paralímpico em Rondônia e também no Brasil. Você é um precursor do esporte paralímpico no estado de Rondônia. Conta um pouquinho pra nós como começou essa história, de onde veio essa vontade em trabalhar com atletas paralímpicos? Bem, isso começou dentro da universidade, né? Porque a disciplina Educação Física Especial é que naquela época só abordava, na minha formação, sobre as questões de síndrome de Dow, né? Era o que tinha na época, né? É, naquela época, em 1990, né? Então eu, como jogava vôleibol, eu matava essas aulas de Educação Física Especial pra jogar vôleibol, no Campeonato Paulista de vôleibol. Ou seja, você não dava nem na época da faculdade a devida importância ao atleta especial. Isso, então eu, ali, a minha professora me chamou e ela disse assim, Silvio, você já tem muitas faltas na minha disciplina e você vai ficar em dependência. Entendeu? Eu falei, não, professora, eu moro em Rondônia, eu vim estudar aqui em São Paulo e eu tenho que voltar formado pra minha cidade. Ela falou assim, eu posso abonar as suas faltas se você fizer um estágio na Associação Brasileira de Autismo comigo. Então eu vou abonar umas faltas pra você. Eu disse, agora, imediatamente, professora. Então foi aí que eu fui fazer esse estágio pra abonar as minhas faltas, né? E lá eu descobri que eu tinha um dom pra trabalhar com pessoas com deficiência. Ou seja, num erro, durante a sua graduação, você conseguiu despertar e essa professora foi quem te despertou pra essa sua, hoje, sua vocação, grande vocação de trabalho. Foi super interessante, né? Porque eu não entendia muito sobre a deficiência física, né? A etimologia, então as várias ações, né? Os graus, né? Então pra mim aquilo foi como se fosse uma novidade, né? Então agora é muito mais fácil. Nós temos atividades aqui na Vila Olímpica, Francisco Chiquilito S, né? Nós temos atividade lá no Estádio Alisson Ferreira, nós temos atividade no Deroche Pequeno Franco, nós temos atividade todos os sábados no Ferroviário, que acontece de forma gratuita pras pessoas com deficiência. Então basta que você procure uma dessas entidades, procure o Rondonha Clube Paralímpico. Todos os sábados nós estamos lá no Ferroviário, de 9 horas às 10h30, desenvolvendo ações gratuitamente para pessoas com deficiência dentro da piscina, com um projeto chamado Recriação Aquática. E isso é tudo importante. Nós trabalhamos com alegria, com amor, né? E com muita dedicação e profissionalismo para que essas pessoas tenham o seu sol, né? Através das suas ações que impulsionam a sua vida e as transformam para o mundo. Olha só, uma história de grandes revelações. Mas olha, nós vamos conhecer um pouco mais e também vivenciar um pouco desse momento com os atletas no nosso próximo programa. Então te espero na próxima quinta-feira, a partir da 1 da tarde, aqui no Bando Cidade, com o nosso estúdio aberto. Eu, Professor Silvio, esperamos você. Quinta-feira. Até lá! Na Conex Lens, sua visão é nossa prioridade. Usando a mais moderna tecnologia da indústria mundial, com equipamentos de ponta e precisão alemã, confeccionamos lentes sob medida, utilizando os parâmetros exatos da sua receita médica. O resultado? Lentes mais finas, de fácil adaptação e que oferecem conforto e proteção o dia todo. Não esqueça de visitar o seu oftalmologista regularmente e procure sempre pelas lentes Conex Lens nas principais óticas da cidade. Estúdio aberto. Oferecimento. Conex Lentes. Viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe.